Você já se sentiu incompreendido? Já se perguntou como lidar com as dificuldades da vida e com o turbilhão de emoções que nos afligem? Então esse vídeo é para você! Acompanhe a incrível jornada de Mônica de Medeiros, médica e médium, que nos ensina a despertar para o autoconhecimento e a usar a lei da fraternidade para transformar nossas vidas. Descubra como vencer os desafios, superar as doenças e viver em harmonia com o universo. Fique com a gente até o final e embarque nessa experiência de transformação. Pega uma escala, uma régua de 100 centímetros, tá? Você tem no zero, você tem instinto puro. No 100, você tem intuição pura. No 50, a razão. Nós todos somos criados como uma massinha de energia, uma centelha divina, né? Que vai, que tem o instinto puro. A gente vai por aprendizado. Então, no instinto, você quer sobreviver. A única coisa que você tem é sobreviver. Para sobreviver, você tem que dominar o meio. Então você trabalha todas as facetas do egoísmo. Não importa o que você tenha que fazer. Você tem que sobreviver. E para isso você precisa dominar o meio. À medida que você se desloca na direção dos 50, vai ficando cada vez menos importante você só sobreviver. Quando você chega nos 50, você fala, puxa, eu queria viver. Quero experimentar um pouco mais. A razão passa a ser maior do que o instinto. É quando você começa definitivamente a caminhar. É quando você desperta. A humanidade da Terra hoje está entre 25 e 30. Então nós temos uma predominância de instinto, porque a maioria sobrevive. A minoria vive. Mas a maioria de nós apenas sobrevive. É o 58%. Nós estamos caminhando em direção dos 50. Quando a gente atinge 50, a Terra é um planeta de regeneração plena. Até lá ainda tem muita água para rolar. É, mas isso se dá pela própria condição da evolução da sociedade, né? Sim, exato. Porque quanto mais a gente vai voltando para o passado, ano de 1500, ano, sei lá, século nono, décimo, as pessoas sobreviviam muito mais do que viviam, né? A grande massa da população. Puxa, mas olha, pensa bem. O pessoal que está hoje morando, o número de pessoas morando na rua de São Paulo disparou na pandemia. Sim, sim. A população foi de 15 mil para 28 mil, em dois meses praticamente. Então, cresceu demais. Mas vamos pensar no pessoal que vive nesses guetos, embaixo de ponte, em comunidades mais primitivas, onde o crime organizado é que manda. Pessoal que está em regiões mais inacessíveis. A cada 40 segundos existe uma tentativa de suicídio, existe um suicídio na Terra. A cada 40 segundos. Isso é a estatística da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos alguém diz que morre. Fora os que tentam e não conseguem. É terrível isso. Você concorda? Quantas pessoas morrem por dia por autoação contra si próprias, né? Você tem crianças que morrem de fome todos os dias. Então, isso é muito primitivo. Essas pessoas estão muito primitivas ainda. Estão lutando para sobreviver. Essa faceta que segura o planeta. Por que essas pessoas têm esse karma e outras estão aí vivendo muito bem? Obrigada. Porque elas plantaram e estão colhendo. Não existe injustiça. A lei é plena. É correta. É justa. Porque ela se baseia no amor incondicional. Então, ninguém colhe o que não plantou. O Chico Xavier tem frases luminares. Essa é uma das que eu mais amo nele. Você só recebe o que é seu. Do jeito certo, do modo certo e na hora certa. O que é seu fica com você. Então, esses irmãos que estão passando por essas agruras muito graves, que a gente precisa se movimentar para ajudar mesmo, são pessoas que estão colhendo o que plantaram. em encarnações anteriores. Isso não quer dizer que a gente fale assim, ah, dane-se você, seu problema está resbendo seu karma. Não, pelo contrário. É aí que a gente tem que exercer a fraternidade. Porque fora da fraternidade não há salvação. A única coisa que vai salvar a humanidade terrícola é a fraternidade. E a gente vai conviver, vai ter... A gente vai ser convidado a viver momentos em que a gente vai testar isso. Se você não for fraterno, você não existe. Você vai morrer mesmo. Fraternidade é que vai salvar a humanidade terrícola. Mas aí você colocou alguns exemplos, né? Assim, as pessoas morarem na rua, morarem em regiões afastadas, regiões pobres e tal, áreas dominadas pelo crime. Você está colocando de uma certa forma, então, que talvez a própria condição de riqueza física mesmo, financeira da sociedade, faz com que as pessoas precisem viver no modo de sobrevivência. Então, sim, não tenha dúvida. E veja, pessoas que nascem com muita riqueza, que conseguem ficar muito ricas, você tem que ter muito mais cuidado. Porque se elas não exercerem o desapego da matéria e não ajudarem tanto quanto puderem ajudar, na próxima encarnação, elas são as que vão passar fome. Elas são elas que vão passar, viver nos guetos. Porque é tudo consequência. É aprendizado, é tentativa e erro. Tentativa e erro. Você planta o que você bem entende, mas você vai ser obrigado a acolher tudo o que você plantou. Então, nós temos que ser sábios e nos dirigir. Nossas ações têm que ser baseadas na lei da fraternidade. Eu tenho que fazer para o outro o que eu quero que o outro faça para mim. Se não, não rola. Você não evolui. Você continua. Aquele encaranguejo, sabe? Andando de lado. Já chegou a hora de parar. A Terra não vai suportar mais os caranguejos. Quem insistir em marcar passo vai para outra escola de outro planeta onde vai, da mesma forma, retomar a sua jornada. Agora, a nossa humanidade evoluiu em leis. Moralmente, ela pode não ter evoluído, mas leis evoluíram. Estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso, estatuto de proteção à natureza, de proteção aos animais. Nós crescemos muito, não só em tecnologia. Não foi só a ciência que evoluiu. Filosoficamente, muito foi feito. Só precisam 58% acordar. Se esses caras acordarem, acabou o jogo. Mas, pelo que você está falando, a questão financeira do mundo, a questão de acesso aos recursos, tem um papel fundamental nesse processo. Sem dúvida, fundamental. Mas, agora, por exemplo, o que a pandemia fez foi empobrecer o mundo em pelo menos 10 anos. Desapego. Desapego. Solidariedade. Foi isso que ela veio ensinar. Os bens materiais são temporários, são transitórios. Você morre, você não leva nada. Mas a solidariedade que você praticou liberta teu espírito. Você tem, o outro está passando fome, divide. Foi isso que ela veio ensinar. Você tem, o outro está passando fome, divide. E agora, eu já vi algumas teorias que dizem que pode vir uma situação pior, que vai agravar essa história aí. O que você pode dizer sobre isso? Então, eles dizem que viram, o espanhol em 2013, desculpa, 2016, ele falou assim, Vieram os professores marandos, foram mortos, não foram ouvidos. Agora virão os professores duros. E serão três ceifadores. A pandemia é o primeiro ceifador. Nem acabou ainda, já estão, tem guerra. Nem acabou ainda. Nem aprendeu a lição, já fizeram outra. Mas é porque a gente não aprendeu a lição. É porque a gente, ainda virão mais dois ceifadores, entendeu? Ainda virão, eu não acredito numa guerra mundial, realmente não acredito. Virão mais dois ceifadores. Um, a gente sabe que são movimentos tectônicos, de placas tectônicas. O outro, sei lá, pode ser uma terceira pandemia, uma segunda pandemia. O espanhol e a chilena falam desde 2014 de pandemias. Desde 2014. E vai acontecer. Mas então, vai ter um caso aí que vai ser terremoto. Um maremoto ou um tsunami. Ah, você sabe. Aquele big lá de Los Angeles. Todo mundo está esperando. Mudanças grandes acontecerão. Agora, eu estou preocupada com o terremoto da minha alma, com o tsunami da minha alma. Porque é onde eu tenho acesso, onde eu tenho ação. Eu não estou impotente, eu posso fazer. O que for me envolver, eu vou estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Então, todos nós, o corpo físico morre. Todos nós vamos morrer de alguma coisa. Nem que seja de panela. Mas vamos morrer. De alguma coisa. Então, eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com o terremoto de eu não aprender as lições que a vida tem me trazido. Eu estou preocupada com o tsunami das minhas emoções que me levam a não ser um ser harmônico. Isso eu tenho controle. Isso eu posso mudar. Porque se acontecer algum terremoto, um pandemônio, eu não tenho ação sobre isso. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer sim. O mapa da Terra vai mudar significativamente. E você conseguiria nos orientar em como lidar com o tsunami das emoções da nossa guerra interna? Então, é isso que é o autoconhecimento. Você só sabe que a tua casa tem um cano furado quando ele mancha a tua parede. Então, o que é que te irrita no outro? O que mais te irrita no outro? É o que está em você. Essa é a primeira sacada. Nossa, eu não suporto a pessoa mentirosa. Você está mentindo. Você mente. Analisa. A gente não tem que ser carresco conosco. A gente tem que ser misericordioso conosco. Mas não pode ser cúmplice. Você sabe que você tem um defeito? Começa a trabalhar esse defeito. Você vai resolver tudo numa encarnação só. Você não vai conseguir. Evolução não é sorrisal. O que você joga no copo ele dilui. Isso é bobagem. Não é solúvel. Ela é paulatina. Ela é gradativa. Mas você tem que trabalhar definitivamente para obtê-la. Então, o que você considera ser o seu pior defeito? Ah, eu torço para o Palmeiras. Então, filhinho, comece a olhar para outros times. Vai devagar, você chega lá. Eu sou palmeirense. Por isso que eu posso falar sem problema nenhum. Mas você tem que saber o que te incomoda em você e começar a trabalhar para você vencer um. Vencer um. Mudou uma coisa? Já ganhou outra encarnação. Começa para outra agora. Vai para outro campo. É assim que a gente evolui. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. São as três ferramentas que a gente precisa. Tá. Então, se você pudesse colocar aqui alguma lição prática para as pessoas que estão em casa, que estão assistindo, que estão interessadas em despertar, em trabalhar o autoconhecimento, o que você colocaria? Então, assim, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer para buscar o despertar. Se olhar no espelho. Tem uma... Eu faço muito com os meus pacientes isso. Eu faço para eles fechar os olhos e tentar se visualizar o rosto com perfeição de detalhes. A minoria consegue. Então, se olhe. Olhe bem dentro dos seus olhos e pergunte o que é que em mim me incomoda. O que é que me rouba a felicidade? Nunca são os outros. Ninguém me faz feliz. Ninguém me faz infeliz. Eu faço. Assuma a responsabilidade por você. Pelos seus acertos e pelos seus erros. A partir desse instante que você assume as rédeas da sua vida, você começa a despertar. E aí, o que você tem que mais te incomoda? O que você não gostaria de ser? Começa a trabalhar nisso para deixar de ser. É ativo mesmo. É racionalizado mesmo. No início, é razão. Aí, chega uma hora que passa a ser reflexo condicionado. A gente erra por reflexo condicionado e a gente se ensina a acertar por reflexo condicionado. É difícil? É claro. Se não fosse, todo mundo era angélico. E, ó, os anjos estão lá e nós estamos cá. E você acha que esse mesmo processo pode fazer parte de uma... Ou pode constituir, de repente, uma cura física de um problema? Eu tenho certeza disso. Todas as doenças advêm de erros que nós temos emocionais. Todas. Caiu um lenço aqui. Todas as doenças advêm de erros... Um barulho meio... Meio estranho. Meio estranho. Acontece. É, acontece. Alômano. É. Todas as doenças advêm de erros emocionais que nós temos. Eu tive câncer. Em 2019, eu sempre tiro férias em março. O doutor Espera falou assim, para mim, tire uma semana a menos e volte para fazer uma clonoscopia. Falei, ah, estou com câncer. Fui em férias, deixei o exame marcado, fiz pimba. Estava lá o danadinho. Primeiro, eu, lógico, sou médica. Fiz todos os exames, já levei para o colega de turma os exames prontos. E ele olhou e falou, ó, Mônica, você já é o estadio mais alto. Não tem muito o que fazer. Para você o tratamento é só paliativo e tal. Eu falei, você sabe que eu tenho responsabilidades. Você acha quanto tempo eu tenho antes de ficar incapacitada? Ele falou de seis meses a um ano. Falei, cara, de seis meses a um ano. Qual câncer que era? Era um câncer de intestino. Câncer de intestino? É. Aí eu falei, seis meses a um ano, era uma barra pesada. Aí eu estava trabalhando, a Xeliana falou assim para mim, converse com a fulana, uma colega médica. Eu tinha uma equipe de 400 médicos que eu gerenciava. Converso com a fulana e peço a indicação de um oncologista. Eu falei, hoje é um dia que ela não vem aqui. Hoje é quarta-feira, ela não vem aqui. Eu só vou vê-la semana que vem. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou com esse problema. Porque eu quero trabalhar enquanto eu puder. Eu estou no banheiro, lavando a mão, a menina entra atrás de mim. Eu falei, o que você está fazendo aqui hoje? Ela falou, não sei, eu estava vindo para casa, apareci aqui. Vou tomar um café. Eu falei, está acontecendo um caso assim, assim, assim. Você tem alguma onco para indicar? Porque ela trabalha na Beneficência Portuguesa. Ah, tem. É uma médica fantástica, realmente maravilhosa. Ela ligou para a colega. No dia seguinte, eu estava na colega com todos os exames. Ela olhou, olhou. Vou parecer ter quatro. Eu falei, olha bem para mim. Você acha que eu sou um caso terminal? Ela falou, não, não acho. Vamos biopsiar o pulmão? Eu falei, vamos biopsiar o pulmão. Eu acho que não é metástase que eu tenho no pulmão. Biopsio não era metástase, era inflamatório. Aí eu saí de um caso terminal para um caso curável. Meu tumor era muito pequeno, dois centímetros só. Aí eu fiz quatro meses de químio e rádio e fiz cirurgias espirituais. Obviamente eu fiz sim. Tomei homeopatia, porque tem homeopatia mundialmente testada, chamada viscomálvum, que é muito boa para isso. Tratei o que eu devia. Químio, rádio, mudei minha alimentação, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Meu tumor sumiu. Eu curei. Eu estou há quase três anos sem evidência de imagem do meu tumor. Mas eu mudei. Por que que dá tumor de colo? Vou falar com a Margarete, porque ela trabalha muito nisso. A somatização, Paulo, ela falou que você tem medo de ser traída. Não traição homem e mulher. Traída no sentido maior, de ser traído em ideologia, em filosofia e tal. Você tem que mudar, você tem que começar a confiar. Você não confia, você não se entrega. Você não olha nos olhos das pessoas. Eu falei, cara, é verdade, eu não olho ninguém nos olhos. Eu tenho Asperger, né? Eu comecei a mudar isso. Trabalhar isso. Então, o tumor veio para me alertar de uma coisa patética. Porque eu sempre preguei a fraternidade e eu estava sempre com o pé atrás. E o tumor veio e me ajudou a vencer isso. Na hora que eu compreendi, eu fiz todos os tratamentos que eu tinha que fazer, mas eu tinha que tomar dois anos de quimioterapia. Eu tomei quatro meses. E até hoje o tumor não voltou. Se voltar é porque eu voltei a ter erro. Mas me ajudou a despertar. Então, você, mesmo as doenças autoimunes, que são doenças em que você se auto-sabota com uma intensidade extremada, você bate, você pega o chicotinho e fica se batendo, né? A doença autoimune é terrível. Estas doenças são as que mais facilmente respondem ao tratamento de terapia, além do tratamento médico, que você não deve abandonar, mais com uma terapia de autoconhecimento. Porque à medida em que você vai se perdoando, vai tirando a culpa de cima de você, você vai vencendo o autoimune. Ela vai continuar lá, só que ela fica dormente. Nós temos muitos casos com resposta extremamente positiva com isso.